Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. O dingo é geneticamente mais cachorro que lobo, aponta estudo. Os dingos, uma espécie nativa da Austrália, parecem cães vira-latas mas, são geneticamente diferentes, embora tenham mais semelhanças com eles do que com lobos. Segundo um novo estudo publicado nesta sexta-feira, 22, na revista Science Advances, venerados pelos aborígenes e odiados pelos fazendeiros. Os dingos são os principais predadores da Austrália, desde que os tigres da Tasmânia foram extintos no século passado. A posição do dingo na escala da evolução tem sido motivo de desacordo há algum tempo, disse a AFP, o coautor do estudo Bilbalar, das universidades Latrobe e Melbourne. Alguns argumentam que esses caninos magros e de cor de canela, trazidos para o continente entre 5.000 e 8.500 anos atrás, são semelhantes aos cães domésticos. O novo estudo, do qual participaram 26 autores de 10 países, comparou o genoma de uma fêmea de dingo do deserto chamada Sandy, que foi resgatada em 2014, com o de 5 raças de cachorro e com o do lobo da Groenlândia. Os cientistas descobriram que o genoma do dingo é estruturalmente diferente ao do boxer, pastor alemão, basengi, dogue alemão, e do labrador. Porém, concluíram que o genoma de Sandy tem mais semelhanças com cães, especialmente o pastor alemão, do que com o lobo da Groenlândia. Sandy, a dingo do deserto, fica em uma posição intermediária entre o lobo e o cão doméstico, concluiu Bilbalar. Para ter ainda mais certeza, a equipe está sequenciando o genoma do dingo alpino, uma raça que vive nos Alpes australianos, no leste do país. Saber mais sobre a evolução dos jingos pode fornecer informações sobre a história dos povos que os trouxeram através do mar do sudeste asiático. Em algum momento eles tiveram que cruzar a água com povos nômades, disse Bilbalar. Não sabemos se eram aborígenes australianos ou se eram pessoas que tiveram contato com aborígenes, acrescentou o pesquisador. Quando terminarem de sequenciar o genoma do dingo alpino, a equipe espera aprender mais sobre a cronologia e esclarecer se foi uma migração única ou múltipla. Como lobo na América do Norte, os jingos despertam opiniões opostas. Idolatrados pelos moradores da cidade e desempenhando um papel importante na cultura indígena, também são odiados pelos agricultores por caçar o gado. De acordo com Bilbalar, os jingos evoluíram para caçar pequenos marsupiais e não podem digerir facilmente alimentos com alto teor de gordura. O que significa que os cordeiros são mais propensos a serem a presa de cães selvagens ou híbridos? Uma teoria que deverá ser testada no futuro, para livrar o dingo de sua má reputação. Veja também.